O Conselho Federal de Fonoaudiologia, situado na cidade de Brasília, no Distrito Federal, divulgou por meio do Instituto Quadriques, a realização de um concurso público, o qual destina-se a contratar quatro profissionais de níveis médio, técnico e superior, além de formar cadastro reserva. Os interessados podem se inscrever, no período do dia 6 de junho até o dia 11 de julho de 2022, por meio do site Instituto Quadriques. Vale ressaltar que o pagamento da taxa de inscrição nos valores de R$ 50,00 a R$ 55,00, deverá ser efetuado até o dia 13 de julho de 2022. Este concurso terá a validade de dois anos, contados a partir da data de homologação final, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição, para ter acesso ao edital e material completo para todos os cargos deste concurso.